São Mateus Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, aceitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo Tomai, comei, isto é o meu povo Depois tomou o caldo, deu graças e entregou-lhe o incêndio Pois isto é o meu santo de aliança, que vai ser derramado por uma multidão para a remissão desta casa Palavra da Salvação Glória a Boa Senhor Música 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 Música